Pessoal, vamos falar de duas leis absurdas que estão passando aí, uma na comunidade europeia, outra aqui no Brasil, com relação a celular, ambas igualmente idiotas e sem sentido nenhum. A comunidade europeia quer exigir cinco anos de atualizações para todos os celulares e aqui no Brasil o Ministério da Justiça proibiu a venda de iPhone por conta daquela coisa do carregador. Vamos entender o absurdo que são essas duas coisas. Essas notícias foram sugeridas por Peter, o Thor Gordo, Peter no Olifans e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vamos começar com essa lei aqui da comunidade europeia que está garantindo cinco anos de atualização para todos os celulares. O que significa isso? Significa que para vender um celular de uma determinada marca, por exemplo, um Samsung mais velhinho ou um iPhone 11, iPhone 10, sei lá, a empresa tem que garantir que ela vai atualizar esse celular por mais cinco anos. No momento que você tem um celular antigo que você não vai atualizar ele mais por cinco anos, você não pode mais vender aquele celular, né? E qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que... Não, é que tem dois problemas desse tipo de coisa. Primeiro é que raramente as pessoas ficam cinco anos com um celular. Hoje em dia você tem modelos novos, cada vez melhores a cada ano, as pessoas tendem a trocar de celular na média a cada dois anos. É muito raro alguém que fique muito tempo. Eu sei, tem gente que fica com o mesmo celular por um tempão, perfeito, sem problema algum. Mas é muito raro isso acontecer. Então, no final das contas, essa lei aqui está indo contra o interesse do próprio cliente. O que vai acontecer nesse caso? O que as empresas vão fazer? Elas vão oferecer atualizações para versões antigas do telefone? Não. É muito melhor para elas parar de vender os modelos mais antigos. Então, aquela velha história de que, ah, caramba, vão lançar o iPhone 14 agora, isso vai fazer o iPhone 13 cair de preço, o iPhone 12 vai cair mais um pouquinho, o iPhone 11 cai mais ainda, então vou poder comprar meu iPhone 8. Então, assim, não vai existir mais isso. Por quê? Porque a Apple não vai poder mais vender modelos antigos, porque ela teria que garantir a atualização durante cinco anos, e isso acaba sendo impraticável para a empresa. Os modelos antigos já estão em um preço muito mais barato, e justamente porque estão no fim da vida útil deles, no fim da vida, o ciclo do produto ali. E veja, eu concordo, atualizações são importantes do ponto de vista de segurança para o consumidor, mas nem sempre o consumidor faz questão de segurança. Deixa o consumidor decidir o uso que ele vai fazer para o celular. Eu, por exemplo, eu jogo Pokémon GO, eu tenho um monte de conta, eu tenho um monte de celular, vocês já viram aquele velhinho de Singapura que tem um monte de celular assim que fica jogando? Eu jogo Pokémon daquele jeito, é menos um pouco, mas eu também jogo com um monte de telefone, um monte de conta. Então eu tenho um monte de celular meu velhinho, que eu boto só minha conta do Pokémon. Eu tenho problema se aquele celular ficar desatualizado, se for invadido. O máximo que vão fazer é roubar minha conta do Pokémon. Eu vou ficar chateado, mas não vai ser nada nenhuma tragédia para mim. Eu estou perfeitamente disposto a comprar um celular mais velho, com menos característica, para fazer esse uso que eu tenho. Da mesma forma que eu faço isso, muita gente faz. Tem um monte de gente por aí que tem o celular do bandido, que anda com o celular bom num bolso, se o celular merda no outro, o bandido passa o celular, está aqui o celular merda, pronto, resolvido o problema. Enfim, nem todos os usos do celular requerem o celular super atualizado, com todos os patches de segurança e coisa e tal. Deixa o consumidor resolver, o consumidor vai escolher o que ele achar melhor. Fica político querendo tomar a decisão pelo consumidor, o que vai acontecer? Vai acabar impedindo que o consumidor que queria, que estava ok, em comprar um celular mais velhinho, que ele sabe que não vai ter atualização por tanto tempo, que não vai ter tanto uso por tanto tempo, ele não pode mais ter essa opção agora. Ou seja, de novo, político, burocrata, querendo atrasar a vida do consumidor. Deixa o consumidor decidir, o consumidor sabe o que ele quer. Ele não é um idiota. Idiota é você, funcionário do governo, que fica inventando essas porcaria dessas regras. E aí, o outro mais idiota, ainda vem aqui com o Brasil aqui, o Ministério da Justiça, olha só, vai caçar a licença do Apple, da Anatel, o iPhone não vai mais poder ser vendido no Brasil, porque não vai ter mais a licença da Anatel, porque não vem com carregador. Meu Deus, que idiotice isso, caramba. A pessoa vai comprar um celular de 10 mil reais, que custa um iPhone top de linha, e vai se preocupar com um carregador que, se for muito caro, vai custar 300 reais. Que besteira é essa? Deixa o consumidor decidir, no final das contas. Se o consumidor está chateado, quer um celular que venha com carregador, não aceita pagar o valor do celular mais o carregador, ele compra de outra marca, pronto. Você acha que vai ter alguma punição para a Apple? Acho que vai adiantar alguma coisa aí, esse tipo de punição da Apple no Brasil? Se bobear, a Apple para de vender aqui, que o mercado é pequeno mesmo. Sabe quem é que vai se ferrar nisso? Nós, consumidores, que gostamos da Apple. Eu, que já comprei três celulares depois da Apple, depois que já não vem sem carregador. E, olha só, eu continuo usando o meu carregador que eu tinha lá do iPhone 10 ou 9, sei lá, e continuo com o mesmo carregador que está funcionando aqui até hoje. Mas, realmente, para quem troca de iPhone de um modelo para o outro, não precisa de carregador, é a mesma coisa. Ah, mas mudou a carga que era USB, passou para C, coisa e tal. É, mas o lado que coloca no iPhone continua o mesmo. Continua funcionando da mesma forma que os carregadores antigos da Apple. Então, outra besteira. Olha só, eu, sinceramente, acho que está mais do que na hora da Apple passar a usar carregador USB-C. Seria a melhor coisa. USB-C, carregador normal e coisa e tal. Mas, para com isso, que idiotice é essa de obrigar todo mundo a comprar um carregador junto com o celular agora? Aí vem o pessoal falando, Ah, mas se você compra um carro sem pneu, o carregador é necessário? É, meu amigo, todo produto tem coisas necessárias que não vão com o produto. Quando você compra um carro, você compra um estoque infinito de gasolina junto com ele para você andar? Não, você tem que comprar coisas depois para ele. Tem que comprar óleo, tem que comprar peça que desgasta, tem que comprar um monte de coisa. Não tem jeito, isso é uma distinção puramente subjetiva. O que importa, no final das contas, é se o, eu concordo que o consumidor não pode ser enganado. Ele não pode ter uma caixa dizendo, ah, aqui contém um celular e um carregador, e quando você abre a caixa só tem um celular, não tem um carregador. Mas ele não está sendo enganado. Ele está sendo vendido um negócio que não vem com o carregador, vem só o celular. Ele sabe disso, ele aceitou na hora de comprar, deixa o consumidor decidir o que ele vai comprar, o que ele não vai comprar. Não faz diferença nenhuma. Ainda vem o pessoal falando assim, ah, mas a Apple não diminuiu o preço por causa do celular. Que porcariaz, quem que diminui preço? Ninguém diminui preço de nada. Agora, aumentar aumenta. Ou seja, para botar o celular aqui, vai aumentar o preço. Por causa dessa idiotice do Ministério da Justiça, as pessoas vão ser obrigadas a pagar mais o preço do celular. Porque para diminuir, não diminui, eu concordo. Nada diminui de preço. Não existe isso de diminuir de preço. O que existe é aumentar de preço. E aí, lógico, vai aumentar de preço. Esse é o problema. Vai ter o carregador ali, vai aumentar de preço. Pronto. Não importa. Quem paga por essas burrices estatais é o consumidor. Deixa o consumidor decidir. A maior parte das pessoas que eu vejo reclamando que, ah, que Apple não tem carregador, não sei o que lá, nem usam Apple, porra. Se você não usa, o que você está falando? Qual o problema? Deixa para as pessoas que usam decidirem se elas estão dispostas a comprar ou não. Eu nunca vi alguém que compra a Apple, um celular que custa 10 mil reais, reclamar de um carregador que custa 300. Mas se a pessoa não gostar, tudo bem, ela não compra. Muda para o Samsung, muda para o Motorola, muda para qualquer coisa. O ponto é esse. Quem tem que decidir se vai comprar ou não é o consumidor. Toda vez que uma porcaria de um burocrata estatal acha que está ajudando alguém, está, na verdade, prejudicando. Está limitando as escolhas que aquela pessoa pode tomar. Eles acham que estão punindo a companhia. Não, porque a Apple é multimilionária e não sei o que lá e vamos punir a companhia. Não, sabe o que a Apple vai fazer com esses 12 milhões de custos que tem aqui? Ela vai dividir pelo número de iPhone que vende no Brasil e vai aumentar o preço. E eu vou ter que pagar por isso no final das contas. É isso que vai acontecer. Porque eu vou comprar o próprio, o próximo iPhone 14. Não comprei o 13 porque 13 é o número que eu não gosto. Vou comprar o 14. Vou pagar por isso. Sabe de quem o governo está cobrando esse troço? De mim. De as pessoas que usam Apple. É isso que vai acontecer. Ao invés de estar batendo numa companhia malvadona e coisa e tal, não. Está ferrando o consumidor final que não está tendo vantagem nenhuma com essa decisão aqui do Ministério da Justiça e está só se ferrando. Só tem uma opção a menos. Eu agora vou ter que comprar com um carregador que eu não vou usar porque eu já tenho carregador para o Apple aqui. Não vou precisar disso para nada. E pronto. Olha que besteira. A troco de nada. É sempre uma idiotice quando o governo se mete em relação voluntária. Comércio é uma relação voluntária. Você só compra se você quiser. Se você não quiser, ah não, vem sem carregador. Beleza. Então não compra. Compra outro. Qual o problema? Ninguém é obrigado a comprar nada. Caramba. O grau de burrice desse pessoal chega a ser revoltante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.